Não sei. Quantos? Coloca dois aí pra ver se você consegue. Só dois. Ah, quem não pode? Não quebra. Eu vou guardar. Deixa eu ver se eu consigo colocar dois aí. Não! Coloca dois aí pra ver. Coloca. Vamos lá pra ver. Olha aí. Ah, um... Inicados, cansados, ilusos, da cena, desde a hora que levantava. Ela foi por um serviço de conciliação... O que é de São Paulo? Que conseguiu... Qualquer! Um... Quantos você colocou? Deixa eu ver quantos. Deixa eu ver quantos.